Vocês devem ter visto nessa semana um vídeo viral nas redes sociais, onde é mostrado uma cabeça sem corpo, andando pelo chão e correndo de homens. Nesse vídeo eu trago duas possíveis respostas para esse caso. Primeiro eu preciso introduzir a lenda de Krasuer, uma lenda popular no sudeste asiático. A lenda se passa no período da Guerra do Império Khmer, onde uma bela moça estava destinada a se casar com um dos vitoriosos da guerra, mas ela estava apaixonada por um soldado. Certo dia o seu futuro marido a pegou no flagra tendo relações com um soldado, e ordenou sua morte na fogueira para os próximos dias, tempo suficiente para a moça pedir ajuda de bruxas anciãs, em um feitiço onde as chamas de fogo não a machucariam. Infelizmente o feitiço não deu certo, e a moça foi queimada na fogueira, portanto sua cabeça não sofreu nenhum arranhão. A partir daí surgiu a lenda de uma cabeça que anda sem o corpo, não só na Tailândia mas em outros lugares do mundo há relatos. Aqui no Brasil por exemplo, existe a versão chamada cabeça satânica, que é sobre uma cabeça com cabelos pretos e longos, ela se move pulando no chão e dando gargalhadas. As características batem com a possível cabeça do vídeo, poderíamos dizer que é um brinquedo, mas descartamos isso pois ao entrar na água ele seria danificado, e também com o tanto de pauladas ele nem se moveria mais. Decidi ir mais a fundo nessa história, entrei na postagem original do vídeo, e vi muitos comentários falando que se trata de um peixe chamado Bulbom, e que colocaram uma longa peruca nele. Isso me pareceu a solução do mistério, de fato existem peixes que ficam horas fora da água, mas ainda me pergunto como esse peixe grudou nos animais que estavam ali, na real nunca vamos saber a verdade. O que vocês acham que possa ser? Já ouviram relatos ou outras versões da lenda? Se sim comente abaixo. O que vocês acham que você acha que está fazendo? A grandeza é a verdade. A grandeza é a verdade. A grandeza é a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto